Caranguejo Rei à Virgínia O nome do caranguejo é Virgínia Eu já vi maluco Agora, dar banho no caranguejo Fazer spa no caranguejo Isso daí é novo Primeiro que você tem um pet Caranguejo já é uma coisa louca, né? Ó, bota o bichinho pra descansar e tudo Virgínia sai até meio zonzo ali de dentro da caixinha Assistindo ali um Velozes e Furiosos E vai levar a Virgínia Virgínia é a fiel escudeira deles Que bonito, né? Vai ter uma cervejinha com a Virgínia Que lindo, né? Pai de pet Virgínia!